Bom dia, gente. Bom dia, pessoal do YouTube, que eu sei que tem pessoal aí assistindo. Hoje eu vou vir falar aqui do Check, um software livre para verificação de notícias falsas e um pouco da problemática, né? Bom, meu nome é Caio, eu sou bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, colaboro com alguns projetos de software livre e sou engenheiro software do Midan desde 2011, que é uma empresa com sede em São Francisco, na Califórnia, e que desenvolve esse software, do qual eu vou falar aqui, né? Ups. Bom, então, primeiro eu vou falar um pouquinho da problemática, né? De qual é a importância de se verificar notícias falsas. Como a gente pode ver nesse gráfico, nos últimos anos tem tido um número muito maior no compartilhamento de fotos pela internet. Então, aqui esse gráfico mostra que o número de 2012 para cá teve um aumento exponencial, e isso muito facilitado pelo uso de smartphones e esse tipo de coisa, né? Outra mudança de comportamento é que também hoje em dia a mídia não é mais só criada pelos meios de comunicação convencionais, mas também em pessoas na rua que estão no meio de fatos que acontecem, por exemplo, acidentes, fazem essa gravação, tiram essas fotos e isso acaba viralizando muito rápido, né? Então, hoje, qualquer pessoa com celular na mão se torna um jornalista em potencial. Então, aqui nós temos alguns casos, como o acidente com o avião no Rio Hudson, em Nova Iorque, onde as primeiras gravações foram feitas por cidadãos comuns. O incêndio em Portugal no ano passado, os protestos no Egito também, que também tem essa importância nesses países em que a mídia é bastante censurada, né? E bastante controlada. Então, o papel do cidadão como um produtor de mídia e produtor de notícias aumenta muito. Então, o que a gente vê por aí é que existem muitas notícias falsas sendo espalhadas, porque o número de pessoas e de atores que fazem essa produção e compartilhamento de conteúdo aumentou muito. Então, aqui nós temos alguns exemplos de notícias falsas que nós vimos o tempo todo por aí, né? Essa notícia saiu no The Telegraph e falando que notícias na BBC, né? Que é um veículo mundialmente conhecido e de enorme credibilidade, utilizou uma foto tirada no Iraque em 2003 para poder ilustrar um massacre de crianças na Síria que eles noticiaram como tendo ocorrido ano passado, né? Isso utilizando uma notícia que tinha, o quê? Quase 15 anos, né? Utilizando a foto de um outro contexto que tinha quase 15 anos que tinha acontecido. Um outro caso que é bastante conhecido também e que saiu no The Guardian é que um dos ataques terroristas que teve em Paris no ano passado o que viralizou muito como sendo o terrorista que provocou aquele ataque foi, na verdade, um canadense que não tinha nada a ver com isso. uma foto, como a gente pode ver aqui no lado da direita uma foto que um canadense tirou no espelho utilizando um iPad e que essa foto foi manipulada para se colocar como se fosse um cinto de bombas e essa foto viralizou como se ele fosse o terrorista que provocou aquele ataque, né? Um outro caso muito comum é se utilizar uma imagem que é real mas que é de uma data, de um contexto completamente diferente. Então, aqui, como a gente pode ver, alguém postou no Twitter em 20 de agosto de 2017 que existia uma quantidade enorme de pessoas em uma manifestação contra Trump, né? Mas, na verdade, se você fizer uma busca por imagem reversa que é uma funcionalidade que o Google tem que é permitir você fazer uma busca por uma imagem e verificar todos os sites em que aquela imagem aparece. Então, quando você faz uma busca por imagem reversa no Google na verdade, essa foto foi tirada em 2016 e eram pessoas em uma passeata para o time de basquete do Cleveland, né? Então, não tinha nada a ver com o protesto político de Trump em 2017. Tinha sido uma foto de mais de um ano atrás em que, na verdade, era para um time de basquete, né? Não era apoiando Trump, era apoiando um time. Então, como a gente pode ver nesses exemplos em termos de manipulação de imagens você pode ter basicamente três tipos, né? Uma foto que é tirada, mas é postada como cena em outro local ou em outra data Uma manipulação em que você pega uma foto real faz algumas alterações nela e divulga como se fosse a foto real, original e três, que é o tipo de atuação, né? Que vem do inglês stage em que pessoas propositalmente atuam e gravam como se fosse um filme e divulgam aquilo como se tivesse sido algo real. Então, segundo o First Draft, que é uma organização de jornalismo internacional que divulga várias normas sobre notícias falsas existem sete tipos de notícias falsas, né? Primeiro, ela pode ser uma sátira ou paródia que não tem a intenção de causar a desinformação geralmente tem por intenção o humor mas muitas pessoas acabam acreditando é o caso famoso do sensacionalista, né? Então, o sensacionalista, todo mundo aqui deve conhecer, né? faz várias piadas com notícias verdadeiras e acaba divulgando como se fosse... faz várias... divulga notícia falsa como se fosse verdadeira, né? Um outro tipo é um conteúdo enviesado que a gente vê muito no contexto de eleições e de política, né? Que é você pegar uma informação e usar parte dela para denegrir a imagem de alguém ou então para se destacar um fato. Então, isso a gente vê com números do governo o tempo todo, né? Você pode usar um número absoluto ou você pode usar a porcentagem, né? Esse tipo de coisa. Sempre para denegrir a imagem de alguém. O terceiro tipo seria um conteúdo impostor em que você divulga a notícia falsa como sendo de uma fonte confiável. Então, isso a gente vê o tempo todo o pessoal faz muita cópia do site do G1 e acaba divulgando como se fosse o site do G1 original e as pessoas acabam acreditando, né? A gente vê isso no Facebook o tempo todo. Ou então apenas edita e apenas divulga o print da notícia sem divulgar o link original. O quarto tipo é o conteúdo fabricado, né? Em que a informação é 100% falsa. Então, toda a informação é fabricada e é feita toda uma narrativa que sustente aquilo e que tente dar uma credibilidade. Mas, na verdade, nada ali é verdadeiro. O quinto tipo seria o de falsa conexão. Quando você tem uma notícia e no meio tem uma legenda de uma foto que não tem nada a ver com o que está sendo divulgado no corpo, né? Apenas para causar uma confusão no leitor. Parecido com isso seria o centro do tipo, que é o de falso contexto, em que um conteúdo é genuíno, mas é compartilhado com um falso contexto, por exemplo. Como um daqueles exemplos que eu mostrei. Algo que aconteceu, mas você disse que aconteceu como era a passeata, né? Que foi divulgada como sendo de apoio ao Trump, mas, na verdade, era de apoio a um time de basquete. Então, é a passeata que, de fato, aconteceu, mas em um contexto completamente diferente. E, por fim, um conteúdo manipulado, como aquele exemplo do falso terrorista, né? Em que você pega uma foto real ou uma notícia real, manipula e compartilha como se fosse verdadeiro. Outra coisa que contribui muito para a forma como as notícias falsas se espalham são os grupos de WhatsApp, correntes pela internet e assim por diante. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, né? Não sei se é verdade, mas, na dúvida, compartilhei. Quando, na verdade, devia ser justamente o contrário, né? Você não sabe se é verdade, então, na dúvida, seria melhor não compartilhar. Então, pelas pessoas, na dúvida, acabarem compartilhando, muitas notícias falsas são espalhadas e muitas delas são facilmente verificáveis, né? Como algumas estratégias que eu vou mostrar aqui. Então, os grupos da família aí têm um papel fundamental na divulgação de notícias falsas pela internet. E outra coisa que a gente ouve muito é que grande parte das notícias falsas são espalhadas graças a robôs, né? Isso, como eu vou falar, mas lá na frente aconteceu de fato, mas uma pesquisa que saiu recentemente, em março desse ano, um artigo mesmo científico na revista Science, foi capa da revista Science, falou que a maior parte das informações falsas compartilhadas no Twitter são feitas por pessoas, de verdade. E possui muito mais chances de ser compartilhada do que uma informação verdadeira, né? Então, eles fizeram um estudo pegando dados de mais de 12 anos do Twitter, e então eles chegaram a essa conclusão de que um tweet falso, ele tem 70% de chance de ser clicado a mais do que um tweet que é verdadeiro, né? Então, isso trouxe um pouco à tona o papel que as pessoas têm mesmo na divulgação dessas informações. Mas, também, bots têm um papel que já foi também provado por estudos científicos no compartilhamento de informações falsas. Para quem não sabe, um bot seria tipo um robô, mas não é um robô físico, né? É um software, em que ele roda executando ações automatizadas que um ser humano faria. Então, aqui, por exemplo, existem bots que são capazes de retwittar, né? Que é compartilhar uma informação no Twitter várias vezes, ou ficar compartilhando informação no Facebook várias vezes, para que isso ganhe um alcance muito maior. E existem também os bots que criam o conteúdo falso, em que você, por exemplo, pega um conjunto de textos e palavras-chave e tenta formar vários textos diferentes e compartilha aqueles textos, né? Tentando fazer com que, por exemplo, uma palavra-chave ganhe os trending topics do Twitter, ou que uma hashtag seja vista por um número maior de pessoas. E isso foi também confirmado por um estudo recente pela Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que robôs foram usados desde as eleições de 2014, aqui no Brasil. Embora a discussão tenha vindo mais à tona agora, em 2018, esse estudo mostrou que, desde as eleições de 2014, isso já era um problema, embora o assunto não estivesse tão em discussão como está agora, né? Então, esse estudo mostrou que todos os partidos políticos utilizaram robôs durante as eleições. Então, todos os candidatos utilizaram. Não foi algo focado apenas em PT e PSDB. Então, o partidarismo ficou de fora aí nesse estudo. A importância é que, esse ano, o assunto ganhou mais evidência. E, esse ano, o Tribunal Superior Eleitoral criou um conselho consultivo em que está discutindo o que fazer para combater as notícias falsas nas eleições deste ano. Então, eu tentei mostrar até agora alguns exemplos de notícias falsas e toda a problemática envolvida nisso, mas como a gente faz para verificar, né? Então, vamos aqui, por exemplo. O Midan, que é a empresa que eu trabalho, criou um software que já é utilizado desde 2011 na verificação de notícias falsas. Então, eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar nisso, era um assunto, assim, que eu não via ninguém falar, né? Nem tinha o termo em português. E eu falava para as pessoas, ah, eu estou trabalhando num software para verificação de fake news. Aí as pessoas perguntavam, ah, o que é fake news, né? Isso lá nos idos de 2011 e 2012. Então, é algo que já acontece desde sempre também, né? Desinformação existe desde sempre. E, lá no, no Midan, a gente desenvolveu o cheque desde 2011. Por quê? Nos países do Oriente Médio, principalmente durante a Revolução Egípcia, o governo controla muito, muito fortemente os meios de comunicação. E muitas informações não podem ser divulgadas ou são apenas divulgadas após serem, passarem pelo crivo do governo, que muitas vezes acaba sendo ou responsável por fazer as alterações nessa notícia e divulgar de forma falsa. Então, era necessário uma ferramenta, um software para que cidadãos comuns pudessem divulgar notícias verdadeiras e verificar aquelas informações que o governo divulgava e conseguir compartilhar isso para o resto do mundo. Então, a gente iniciou o desenvolvimento do cheque em 2011, primeiro utilizando na primavera árabe em 2012 e de lá para cá já foi utilizado em vários contextos. Aqui tem um exemplo muito bom que uma organização que usa o software, uma organização chamada Bellingcat, que tem sede em Londres, mas eles têm focado muito na investigação de fatos que acontecem na região da Rússia, Ucrânia, que também é uma área de forte controle governamental. Então, uma das verificações que eles fizeram e que ganhou bastante evidência foi uma verificação independente do acidente do voo MH17. Não sei se vocês lembram, esse foi um voo que caiu ali perto da fronteira Ucrânia com a Rússia e que o governo russo divulgou como sendo um acidente, mas essa investigação independente mostrou que, na verdade, ele tinha sido abatido por um míssil que só poderia ser russo. E como eles fizeram isso? Apenas utilizando ferramentas abertas. Então, por exemplo, pegando fotos em que foram divulgadas de perto de onde o avião caiu, mesmo sendo um ângulo diferente, ele verificava alguns elementos chaves e aí comparava com a imagem do Google Maps, que é aberta e você tem acesso a fotos de satélite do mundo inteiro. Então, com esse tipo de verificação e outras verificações que eles tiravam do míssil utilizado e aí, pela inscrição, eles faziam uma busca e via apenas os países que tinham acesso àquele tipo de arsenal. Então, foi um trabalho extenso que levou muito tempo, que não teve acesso a nenhum tipo de informação privilegiada, também porque o governo russo fechou isso bastante, teve apenas acesso a informações abertas, feitas por pessoas da região e apoiado em tecnologias abertas que a gente integra ao nosso software e chegou-se à conclusão que, na verdade, o avião tinha sido abatido. De lá para cá, eu vou fazer a apresentação focando também um pouco na parte de tecnologia porque deve ter, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são da área, então isso pode ser interessante. Então, a gente tinha esse grande software que foi escrito em 2011, era um software monolítico, escrito em Drupal, em PHP e quem já programou em PHP sabe que pode ser bem difícil manter um software em PHP depois que ele cresce muito. Então, em 2016, a gente decidiu migrar para uma arquitetura um pouco mais moderna que foi uma arquitetura baseada em microserviços. Então, qual é a diferença básica de um software monolítico para uma arquitetura em microserviços? No monolítico, você tem um único software que é responsável por fazer tudo. Então, você tem a interface, você tem todo o processamento, tudo é feito por apenas uma ferramenta. Isso torna o software muito mais difícil de ser mantido, porque ele acaba crescendo muito e, se você quiser fazer uma alteração muito pequena, de repente, isso pode ter um impacto muito grande no resto do software, é muito mais arriscado. Então, a gente migrou para arquitetura em microserviços em que você tem pequenos softwares em que cada um é responsável por umas tarefas específicas. E uma dessas separações principais também é fazer a separação entre o back-end e o front-end. Então, basicamente, o back-end é aquele código que roda no servidor e que os usuários não veem. E o front-end é toda a interface e que permite a interação do usuário com o software. Então, a gente fez essa migração em 2016 utilizando Ruby on Rails e um cliente web em React. Então, o check funciona basicamente em três passos básicos para fazer a verificação de uma informação falsa. Basicamente, a gente tenta verificar imagens, links ou extratos de texto, pedaços de texto. E isso pode ser obtido de várias formas diferentes. a foto pode vir da sua câmera, o texto você pode copiar de algum site, um link que foi compartilhado no Twitter, no YouTube, no Facebook, em qualquer rede social. E, então, você envia essa informação, esse pedaço de informação para o software. Para isso, a gente tem um cliente web, normal, que você acessa pelo navegador, pelo desktop, um aplicativo para celular e uma extensão para navegador, que funciona em Firefox, Chrome, Opera, qualquer navegador moderno. Então, o link, então, passa a ser trabalhado de forma colaborativa. Essa é uma coisa que a gente tem pregado desde sempre, que o trabalho de verificação, número um, não pode ser feito só por uma pessoa, porque é um trabalho extensivo para você fazer uma verificação de fato e, muitas vezes, é necessário um segundo olho também para ajudar nessa verificação. E, número dois, a gente não acredita que o trabalho de verificação pode ser totalmente feito de forma automatizada. Então, embora a gente tenha o auxílio de algumas ferramentas integradas, a gente não acredita muito, nem com o uso de inteligência artificial, etc., que o trabalho de verificação possa ser feito 100% por uma máquina. Porque, muitas vezes, um ser humano que tem toda uma bagagem cultural para poder fazer essa análise de veracidade já falha e já é um processo difícil, feito de forma automatizada fica ainda mais complicado. Então, esse link é trabalhado de forma colaborativa por equipes que podem ser de vários tamanhos e, no final, esse resultado da veracidade acaba sendo compartilhado através de outros sites, através de relatórios, para que a informação verdadeira atinja o maior número de pessoas possíveis e tente combater a informação falsa que foi compartilhada anteriormente. Então, isso acaba sendo um pouco complicado porque, para cada informação verificada e que é um processo que leva muito tempo para se verificar e até ser compartilhada, durante esse intervalo uma quantidade muito maior de informações falsas já foi criada e compartilhada e, como os estudos mostram, como eu falei anteriormente, essas informações falsas acabam se disseminando de forma muito mais rápida. Então, é um trabalho árduo para ser feito. Pelo cliente web, como é que a gente tem essa interface em que a gente pode ou colar o link ou digitar um enxerto de texto e, então, aqui em cima tem um exemplo de um link e, quando a gente cola o link, como eu falei, o trabalho do software é facilitado por ferramentas automatizadas. Então, já existe um robô que, com base naquele link, ele já vai acessar aquele link e coletar todas as informações dele. Por exemplo, o título, a descrição, todas as imagens que fazem parte que foi o autor, por exemplo, se é um link do Twitter, ele coleta o perfil que criou aquele post. Se for um link do YouTube, ele cria também a página do YouTube que criou aquele conteúdo. Se for um link do Facebook, pega o perfil do Facebook. Então, todas as informações são coletadas naquele momento. Por que isso? Porque também, número um, é muito importante a gente armazenar as informações daquele momento, porque o conteúdo na web é muito dinâmico e esse conteúdo pode alterar depois ou até mesmo sair do ar, o que é algo que acontece muito nesses países em que há muita censura. Vou falar isso mais lá na frente quando a gente falar em mais detalhes da parte de arquivamento. Mas é muito importante a gente armazenar essa informação no momento em que ela é feita. E número dois é que a gente agrega o conteúdo por fontes. então, quanto mais conteúdo você posta e que é falso daquela fonte, a credibilidade dela diminui. Fica claro que é um perfil que está cada vez mais divulgando informações falsas. E para inserir uma afirmação que é um conteúdo de texto e geralmente a gente copia de algum lugar e nesse caso não é possível fazer a extração da fonte automática então escreve-se o nome da fonte. Esse caso de texto é um caso de uso que é muito utilizado nas eleições e que é utilizado principalmente para poder verificar coisas que os candidatos falam. Então, por exemplo, você tem um candidato que em um contexto ele fala uma coisa e em outro contexto a depender do público ele fala informação completamente contraditória. Então, como eu vou falar mais lá na frente em que o check é muito utilizado nesse contexto das eleições essa informação esse tipo de análise de texto acaba sendo até mais útil que é a análise de links principalmente para você analisar as informações que os candidatos divulgam. Aquele é o cliente web além disso uma informação pode ser adicionada ao check através de uma extensão de navegador é um ícone que fica ali no canto do browser e aí ele coleta o link atual que você está visitando ou então você pode clicar com o botão direito no link e chamar a extensão a partir dali ela vai abrir também essa janela e você escolhe o projeto de verificação ao qual você vai adicionar aquele dado isso também pode ser adicionado para textos você seleciona um texto na página chama a extensão e aquele texto já é também adicionado ao check uma outra forma é através do cliente para celular que é essa imagem aqui da direita em que o check é adicionado ao menu compartilhar do celular e aí você pode chamar dali e aí aquele link ou aquele texto que foi copiado pode ser enviado diretamente para o back-end e em termos de desenvolvimento uma coisa interessante é que para esse software a gente utiliza um único código fonte que é escrito em React Native que é um framework criado pelo Facebook e que permite a implementação de código em JavaScript que é uma linguagem que é geralmente utilizada na programação para a web ele permite você desenvolver aplicativos móveis em JavaScript e compilar como um código nativo o que isso significa? significa que ele roda com uma performance muito boa no celular como se fosse um aplicativo em que você escreveu nas linguagens que são feitas específicas para celular seria Java no caso do Android Objective-C para o caso do iOS então ele permite você escrever em uma linguagem na mesma linguagem que você já usa em outras plataformas então a gente faz isso então na prática a gente tem uma mesma aplicação e que na hora de compilar a gente pode usar como alvo ou uma extensão de navegador ou um aplicativo móvel isso faz com que o nosso desenvolvimento acabe sendo muito mais rápido muito mais ágil e muito mais simples porque qualquer alteração ou funcionalidade nova a gente acaba implementando apenas uma vez e já fica disponível para todas as plataformas então depois que esse link é enviado ao Check dessas várias formas que eu apresentei ele aparece dessa forma então ele com toda a informação que ele coletou ele é apresentado na tela e as equipes passam a trabalhar na verificação desses dados e para isso se utilizam as ferramentas como a que eu já mostrei no início então embora ele faça essa extração automática das informações essa informação pode ser editada então nada é final a máquina como eu falei no começo a gente acha que a máquina é apenas algo para auxiliar o trabalho de verificação mas nunca a dona da verdade então a gente extrai essas informações mas todas essas a equipe pode editar o conteúdo que foi extraído de forma automática e dessa forma melhorar o trabalho da máquina também então todos esses metadados ficam disponíveis naquele momento então o número de compartilhamentos quando o conteúdo foi criado isso é muito importante remete àquela informação que eu mostrei no começo em que muitas vezes uma informação de uma data diferente acaba sendo compartilhada como sendo de uma data mais mais recente e o trabalho de verificação se dá de dois tipos assim que a informação é iniciada alimentada no sistema ela assume um status novo e quando o trabalho de verificação inicia ela assume status em progresso todas as metainformações que são capturadas de forma automática ficam disponíveis naquela parte de cima e aí que vem o trabalho de verificação de fato que é feito através de tarefas que é o que está mostrado ali no ponto 4 então as tarefas são várias perguntas pré-existentes determinadas pelo time de verificação que isso depende de cada trabalho que é feito em que elas tentam responder perguntas que levem à análise daquela informação então algumas perguntas que são muito comuns são do tipo onde essa foto foi tirada e é um campo de geolocalização e para isso você pode ser feito de várias formas uma é utilizando aquele exemplo tipo que eu mostrei que o pessoal do Bellingcat faz que você pega uma foto e tenta comparar com a imagem de satélite e comparando com a imagem de satélite você tem as coordenadas exatas onde aquela foto foi tirada se for muitas fotos possuem as informações de geolocalização já embutidas na própria foto principalmente nos últimos anos em que a maioria das fotos que circulam em redes sociais são tiradas com o celular essa informação de geolocalização já fica armazenada dentro da própria foto e muitas pessoas não desabilitam porque ele fica habilitado por padrão então esses metadados o sistema acaba conseguindo extrair também ou até pelas próprias características do ambiente você tem alguém trabalhando no projeto de verificação e que é muito familiar aquele local onde a foto aconteceu até que estava presente naquele dia pode dizer olha isso aconteceu em tal lugar porque eu estava lá eu vi ou na foto está presente tal e tal elemento que como vocês podem ver nessa outra foto é típico de tal lugar então é assim que esse trabalho de geolocalização acontece um outro fato uma outra informação importante é verificar a data em que aquilo aconteceu então isso é feito muitas vezes se for uma foto é fazer uma busca de imagem reversa e ver se aquilo já foi compartilhado anteriormente se for uma informação é fazer geralmente uma busca no Google também para ver se aquele dado aconteceu em uma data anterior e assim tentar verificar a data em que aquilo aconteceu ou então muitas vezes é feito um trabalho de campo mesmo em que são entrevistadas as pessoas que estavam presentes naquele momento e aquelas pessoas vão afirmar ou não que aquilo aconteceu naquela data são as testemunhas que acabam sendo muito importantes esse processo de verificação as demais tarefas são muito características do projeto de verificação em si então muitas vezes nos projetos que focam as eleições as informações geralmente que são verificadas seria o evento em que o candidato participou qual era o tipo de público para o qual ele estava falando e nos projetos de verificação de acidentes geralmente a gente tenta citar a fonte a fonte que falou aquelas informações ou que estava presente naquele momento e a gente mantém embaixo como você pode ver ali um registro de todas as etapas de verificação tal tarefa foi respondida tal pessoa marcou aquilo como verificado e o processo de verificação é muito auxiliado por bots também então como eu falei embora muitas pesquisas mostrem que bots são responsáveis na produção e divulgação de notícias falsas a gente tenta também criar bots do bem e utilizar bots que auxiliem no processo de verificação e de divulgação dessas notícias verdadeiras então aqui nós temos alguns exemplos de tarefas se tem alguma identificação de violação de direitos humanos isso é algo que é muito utilizado no contexto da cobertura de protestos políticos principalmente nos países do Oriente Médio e se é uma versão original ou seja se é a primeira foto que foi divulgada daquele incidente ou se ela já foi compartilhada isso é muito importante porque o compartilhamento de informações na internet funciona muito como um telefone sem fio quanto mais você vai compartilhando alguém vai adicionando um ponto a mais então quanto mais longe você estiver da origem da informação maior a chance daquela informação ser manipulada e as tarefas podem ser de vários tipos texto plano ou então campo de seleção onde você marca um valor um campo de seleção onde você pode marcar múltiplos valores um campo booleano que você marca verdadeiro ou falso ou também o conteúdo pode ser tagueado todo o processo de verificação ele é guiado por status então em que tem cores bem definidas para poder facilitar uma identificação visual mais rápida da veracidade daquele dado então a gente usa a cor amarela quando o status ainda está em processo ou a cor verde quando a informação já é verificada o vermelho quando a informação ainda não foi verificada ou cinza quando não é possível verificar muitas vezes a informação é muito vaga e a verificação acaba sendo muito difícil então esses status facilitam porque quando você tem uma lista com várias informações que já foram trabalhadas por aquela equipe a cor facilita muito na identificação visual do que já foi feito ou do que ainda falta ser feito o trabalho dos bots é muito importante nesse processo de verificação então onde a parte da máquina tem um papel maior no check então a maioria dos bots que a gente tem são principalmente para fazer arquivamento então como eu falei a gente tem trabalhado muito com o pessoal da China com o pessoal do Egito do Líbano e nesses países o conteúdo é removido de forma muito rápida se for um conteúdo que vai contra os interesses do governo então por exemplo a gente tem um parceiro que é chamado Syrian Archive na Síria que utiliza o check e tenta fazer um processo de verificação de violações aos direitos humanos que ocorrem na guerra da Síria e como a gente até viu recentemente teve um dos casos que ganhou a mídia que foi toda uma discussão sobre se houve ou não um ataque químico na Síria e isso gerou até sanções dos Estados Unidos mesmo sem que tivesse aquela informação verificada e esse pessoal que faz essa captura de imagens e vídeos a informação é removida do YouTube de forma muito rápida então por isso que esse trabalho de arquivamento é muito importante porque assim que o link é adicionado a gente arquiva para algumas ferramentas como o archive.org vocês devem conhecer o internet Archive o VideoVault que é um sistema especificamente para armazenamento de vídeos e o archive.es então a gente envia todos os links para as três ferramentas de arquivamento diferentes porque se ele for removido ou então manipulado a informação vai continuar presente ali na informação original além disso a gente também tira um screenshot justamente também para poder armazenar a informação original daquele momento aqui mais alguns exemplos de tarefas que além delas serem criadas automaticamente no momento em que a informação é adicionada ao sistema você também pode adicionar novas tarefas que não estão no conjunto padrão de tarefas que já são criadas automaticamente depois que essa informação é verificada aí ela já pode ser compartilhada de formas diferentes então aqui nós temos um exemplo de outro bot que foi desenvolvido que permite compartilhamento de uma informação verificada via Slack então para quem não conhece o Slack é um sistema que muitas equipes muitas empresas têm utilizado no mundo todo que permite a comunicação entre os membros da equipe de forma muito rápida e muito fácil então seria tipo um bate-papo privado em que você tem diversas salas em que você pode definir os tipos e que é utilizado para comunicação então principalmente empresas que trabalham de forma remota utilizam esse sistema e a maioria dos parceiros que a gente trabalha também utilizam o Slack então foi muito importante para a gente acabar desenvolvendo um bot que permitisse que um trabalho pudesse ser feito a partir dentro do próprio Slack então qualquer link do check que é compartilhado no Slack é possível ser visto e verificado e analisado dentro da própria interface sem você precisar utilizar a interface do software o que torna o trabalho muito mais dinâmico e em trabalhos de verificação que são muito ativos como alguns exemplos que eu vou mostrar aqui a rapidez é algo muito importante porque o número de informações que são criadas é muito rápido então a verificação também tem que ser o mais rápido possível então aqui um dos exemplos que eu mostrei aqui você compartilha uma foto já tem um botão que você faz uma busca de imagem reversa e ele já mostra os resultados aqui olha essa foto é tal coisa e tem um link para você ver os mais detalhes de onde foi tirada quantas vezes ela foi compartilhada e etc ou outra forma de compartilhar compartilhar via código de incorporação em que apenas a informação após o processo de verificação ser concluído um link de compartilhamento é gerado e aquele link pode ser enviado para redes sociais e ele expande apenas as informações públicas porque muito do processo de verificação é feito de forma privada algumas informações por exemplo quem foram os cidadãos que foram utilizados como fonte para a verificação não são citados então a gente não quer expor esse tipo de dado ou até quem foram jornalistas que fizeram o processo de verificação a gente também não quer que o nome deles sejam compartilhados então apenas a informação que é necessária para que o público entenda porque aquela informação é verdadeira é que é disponível nas páginas públicas outra informação muito importante é que é um software livre certo? então todo o código está disponível no GitHub de todas as ferramentas que a gente usa como eu falei ele é um software que tem diversos componentes então nesse link aí é o repositório Py digamos assim em que está disponível todos os pequenos softwares que a gente usa o bot para o Slack a extensão de navegador o aplicativo móvel o back-end todos os componentes da arquitetura em microserviços está tudo disponível para quem quiser colaborar ou até utilizar muita coisa que a gente cria não resolve apenas as nossas coisas são ferramentas genéricas que podem ser utilizadas por outros softwares e aqui mais alguns exemplos de que a gente utilizou então como saiu no Niemann Lab que é um dos sites de jornalismo mais conhecidos do mundo falando justamente de grandes projetos das eleições em que o check foi utilizado então nos últimos dois anos o check foi utilizado nas eleições dos Estados Unidos e da França o da França foi um projeto chamado Cross Check durou três semanas durou dez semanas e desmascarou 60 notícias falsas sobre candidatos ou sobre o processo eleitoral e o maior projeto que ele foi utilizado foi nas eleições americanas de 2016 foi um projeto chamado Election Land junto com o laboratório de notícias do Google e outras ferramentas mas foi um esforço muito grande foi um conjunto de mil jornalistas que trabalharam apenas durante 24 horas e verificaram um total de mais de aproximadamente cinco seis mil informações falsas diferentes então você pode ver mil jornalistas seis mil informações é um processo árduo mas bom para a gente que desenvolve o mais importante foi que o software suportou mil pessoas usando ao mesmo tempo então esse foi um projeto que foi inclusive premiado das eleições americanas no Online News Association 2017 como um dos projetos de jornalismo online colaborativo mais importantes daquele ano além das eleições da França e dos Estados Unidos foi também utilizado na cobertura das eleições em Hong Kong em Londres e agora também já vai ser utilizado nas eleições do México e a gente também está fazendo com que tente utilizar nas eleições do Brasil que espero que seja possível então era isso que eu tinha a falar eu passei um minuto do tempo então fico aberto a perguntas se tiver é aí Muito boa a palestra, Caio. Uma dúvida. Com os resultados, quando vocês fazem a checagem, para o caso de jornalistas, etc., vocês fazem algum tipo de comunicado sobre a veracidade da notícia, o resultado que teve, para ajudar mesmo as equipes de jornalismo? O que acontece? Geralmente, os veículos fazem. Eles tentam divulgar uma postagem, um link, tentando mostrar que o trabalho de verificação foi feito e que aquela informação não é real. Mas, infelizmente, ainda o alcance que ganha quando eles divulgam que o processo de verificação foi feito ainda é menor que aquela informação falsa. Mas é feito sim. O pessoal que fez a verificação do acidente na Rússia levou muito tempo até que ganhasse a mídia. Isso porque eles se esforçaram bastante. Mas levou muito tempo até eles ganharem um pouco de visibilidade. Parabéns, Caio, pela palestra. Eu gostaria de saber quem tem colaborado com a comunidade do Cheque. Como desenvolvedor? Isso. Ninguém. Ninguém. Infelizmente. Então, não tem uma comunidade forte hoje em dia? De desenvolvimento do software, não. Porque acaba que, embora a gente tenha uma comunidade muito forte de jornalistas, a gente tem jornalistas em mais de 15 países e tem projetos com várias universidades, acaba sendo muito pessoal de jornalismo mesmo. Então, a gente está tentando, no esforço árduo, trazer desenvolvedores para ajudar no desenvolvimento. Então, se você tiver interesse, fale comigo. Simplesmente, eu preciso aprender as técnicas. Quem eu utilizo aqui, quem já viu... Caio, parabéns pela palestra. Mais uma vez, show. Eu queria ver contigo, assim, você tem casos de outros contextos em que o cheque é usado, não só para fake news? Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, que é bem aplicável, por exemplo, para a validação de URLs maliciosas, de phishing, coisas do tipo. Obrigado, Ítalo. Essa é uma boa pergunta, na verdade. A gente tem, sim, um projeto que é muito utilizado. É um projeto desse mesmo pessoal que fez a verificação do acidente aéreo, que está fazendo verificação para tentar identificar casos de abuso sexual. Então, imagens de pornografia infantil que são divulgadas na rede, eles, como têm um know-how muito grande em fazer análise de imagem, eles tentam identificar com base nos objetos presentes na cena onde aquele abuso aconteceu para tentar chegar no criminoso, no abusador. Então, tem um caso muito interessante em que o cara viu um panfleto em cima da cômoda que estava no fundo da foto. O panfleto estava em perspectiva, ele conseguiu fazer uma projeção de frente, identificar que era um evento que aconteceu em tal cidade, em tal data. E aí, naquele evento, conseguiu identificar a pessoa com base também na sombra. É umas coisas bem avançadas. Mas esse pessoal faz um trabalho de um nível bem... que parece sério mesmo, mas ele é utilizado nesse contexto também. E mais para identificação de URLs maliciosas, phishing, ainda não tem. Então, se o STI quiser utilizar, fica a dica. Mais alguém? Obrigado, gente. Obrigado.